A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados seu pedido de impeachment do presidente Michel Temer por crime de responsabilidade. A entidade teve papel-chave no julgamento que destituiu Dilma Rousseff. No texto, a OAB argumenta que o presidente faltou com o decoro ao receber no Palácio do Jaburu o empresário Joesley Batista, dono da JBS, um dos investigados na Operação Lava Jato. O documento foi entregue pessoalmente pelo presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, que chegou à Câmara acompanhado por outros advogados integrantes do Conselho da Ordem. Estamos novamente em curtíssimo espaço de tempo, menos de um ano e meio de gestão, pedindo impeachment de mais um presidente, mas de forma absolutamente independente. Lamacchia disse ainda que, mesmo sem a comprovação da legitimidade dos áudios gravados por Joesley, o presidente não negou a ocorrência do encontro. Fontes do Palácio do Planalto disseram nesta quinta-feira que Temer se mantém firme e manobrando para tentar amenizar a crise.